Bom, eu vou falar agora da Dona Maria, que vive na periferia de São Paulo e poderia ser mais uma brasileira, entre tantas outras, né, com uma vida difícil. Mas essa batalhadora tinha um sonho, jogar futebol. E ela se tornou zagueira, técnica e até presidente. Acompanhe essa história de superação e de amor ao futebol. Lava roupa todo dia A rotina desta Maria é como a de tantas outras Marias Brasil afora. No terraço de casa, dificilmente sobra tempo e dinheiro para um churrasquinho. Aqui é local de trabalho, voluntário. Sem ganhar nada em troca, toda semana ela lava mais de 100 uniformes do Apache, time de futebol de várzea do bairro onde mora, no extremo sul da capital paulista. E não é só camisa não, tem os shorts e os meiões de quatro categorias. Maria ainda tem que arrumar tempo para cuidar da casa, dos filhos, do marido. Até as garrafinhas de água do time a Maria dá um jeito aqui, ó, tá enchendo uma por uma. Sempre assim, é? Aqui a água é da torneira mesmo, mas tudo engarrafado com carinho e... Amor, né? Muito amor por tudo isso, pela várzea, pelo Apache principalmente. Mesmo em casa, Maria sempre suou a camisa pelo Apache, time onde joga o marido Beto. Só que de tanto se envolver na várzea, surgiu a vontade dela também ter um time. Ela sempre jogou futebol de salão e tal. Aí ela pegou e falou, falou, ah, eu vou sair de campo e tal, não sei o que, e queria desistir. Aí foi quando eu peguei e falei pra ela, falei, não, pô, não desiste, tem o uniforme aí em cima e tal. Você já tem as meninas que você joga toda semana na quadra dos bombeiros aqui próximo do Varginha. Chama as meninas pro campo, eu pego e dou uma força pra vocês no começo. Só que aí, dessa força no começo, dá três anos aí, vários campeonatos e tal. Você é o técnico dela, então? É, técnico, presidente. E ela é a minha técnica no veterano. Ah, é o contrário do veterano? É, é. Você é a técnica dele? Sou técnica dele, é recentemente. Isso não dá briga de casal, não? Não. Hum, sei, conversa vai, conversa vem, até descobrir que bastou o primeiro momento de crise do time pra testar o casal. No começo, alguns meses de time, ele todo armaria, aquele, 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 no intervalo. Eu falei, meu, para de encher meu saco, se tá ruim, então mentira. Aí ele falou, é, fica, vem. Você tirou ela? How about it? Aí você chegou em casa, teve que lavar a louça, teve que lavar a camisa. Não, aí veio explicando, mas eu fiquei brava. Mas também ganhei o grupo, porque as meninas entenderam que, assim, não ia ter diferenças, só porque ela é minha esposa. Beto descobriu que Maria jogava depois de um tempo de namoro. Hoje, ele é o maior incentivador. Ela joga bem? Não, não é porque é minha esposa, não. Tecnicamente, muito boa zagueira e tal. O amor pelo Apache está gravado na pele do casal. Jogar é um programa de família. O time da Maria é de futebol de campo, mas quando ela não consegue lugar pra treinar, vai na quadra mesmo. No salão ou futsal, ela e as colegas exibem a beleza do futebol feminino. A mana é parceira de Zaga da Maria, não é isso? Isso. E você joga já há muito tempo? Sempre joguei futebol. Como é que era a história de garota? Como é que é? Fugia pra jogar no perro na tarde do colégio. Minha mãe me prendia pra lavar a louça, eu pulava a cerca e ia jogar futebol com o moleque. Estar no Apache, pra ela, é exercer a liberdade. Pra mim é importante, eu já apanhei porque ia jogar futebol. Mas quando você era pequena? Quando eu era jovem, meu pai já... Dizia que você não era pra jogar e você ia jogar e ele... Não, porque eu era de menina, não era de mulher. Ah, tinha isso? Mas eu ia, tinha, meu pai era muito ignorante. Aos 40 anos, ela nem pensa em parar. Eu gosto de futebol e a camisa... Eu sou palmeirense, mas eu não brigo com ninguém porque é do clube. Mas falou do Apache mesmo. Apache é mais importante do que o Palmeiras pra você hoje? Eu gosto que é, porque o clube não me dá nada e o Apache me dá alegria, me dá diversão. O futebol feminino de Várzea é a alegria das meninas que vibram com a possibilidade de ver um futuro com menos preconceito. A Maria não quer apenas que o Apache cresça. Ela está preocupada com o desenvolvimento de todo o futebol feminino. Olha só, vou dar um exemplo. Ela está organizando o maior festival de futebol feminino do planeta. Como é que é essa história? Realmente, vamos dizer que... Não vamos ser modéstas, é o do planeta de verdade. Quantos times vão participar? São 72 equipes. Daqui a duas semanas, toda esta área que fica em anexo ao aeroporto, na zona norte de São Paulo, será usada para o campeonato. Seis campos só pra elas. A gente já confirmou duas equipes do Paraguai. Tem uma equipe do Rio de Janeiro, que é de uma universidade lá do Rio de Janeiro, que também viu e vai vir. Então a gente tem do litoral, tem equipe feminino no litoral, tem de Guarulhos. Maria é um grande exemplo. Não por cuidar do uniforme, que nas mãos dela sempre fica limpinho e cheiroso, mas por ser uma brasileira de garra. Crack em campo e fora dele. Presidente da Liga Feminina de Futebol de São Paulo e responsável por um projeto que incentiva jovens garotas no esporte. A Maria do Apache quer revolucionar o futebol feminino de Várzea no Brasil. A gente fala em limes. A gente vai ter no dia inteiro, passando pelos campos, em um único dia, mais de mil mulheres jogando futebol. Então a gente precisa que a Várzea, o amadorismo também seja visto. E é essa a expectativa e é o que a gente espera. A Várzea, o amadorismo também é o que a gente espera.